Cinco estratégias para ficar definido natural em três meses, dá para fazer isso num vídeo tão curtinho como esse? Dá sim, então vamos acelerar aqui, já clica no gostei, se inscreva no canal, pois o nosso número cinco, eu já expliquei aqui, são os exames, então você tem uma tríplice hormonal muito importante, e quando você passa dos trinta, dos quarenta, dos cinquenta tem que verificar isso aqui, que são os hormônios sexuais, testosterona e estradiol principalmente, os hormônios da tireoide TSH, T13 e T4, e a insulina, que você vai ver entre insulina, glicemia e ROMAIR, HOMA traço IR. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os melhores exames que você deve fazer para você ter resultados, então lembra de consultar quando tiver uma dúvida, você escreva aqui nos comentários, Leandro Twin mais tema. Agora sim que com tudo certinho nós vamos para o nosso treinamento, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o nosso treinamento é sempre visando hipertrofia muscular, então sempre você vai fazer um treino de hipertrofia com o máximo de performance, levando o treino até o limite, até a falha com técnica avançada, e mesmo quando você faz um cutting você pode continuar e deve continuar focando os músculos fracos. Lembrando pessoal, que nesse projeto de ficar definido natural em três meses, é claro que não é o definido que você quer na sua cabeça, porque você já tem que ter uma estrutura muscular para colocar o projeto daqui em dia, então você já vem treinando hipertrofia, correto? Então você vai continuar treinando hipertrofia. E a questão da dieta e do aeróbico, que agora são os números dois e três respectivamente, faltando só chegar no um. Esses dois eu juntei porque eles estão entrelaçados, então quando você for fazer a tua estratégia de dieta e treino, o treino a gente já entendeu para hipertrofia, na dieta nós vamos fazer com dois gramas a quilo de proteína, dois gramas a quilo de carboidrato e um grama a quilo de gordura corporal. Então para cada quilo que você pesa, você vai colocar dois de proteína, dois de carboidrato e um de gordura, do macronutriente, não é do alimento, não é duzentos gramas de frango, cada cem gramas de frango, a gente vai consultar a tabelinha nutricional de cada alimento vinte gramas de proteína, pesado cru, então você vai adicionar isso na sua matemática. E aí ao longo desses três meses você vem tirando mais ou menos zero vírgula um grama a quilo de carboidrato por semana, então você vai colocar ali dois gramas a quilo, um vírgula nove, um vírgula oito, um vírgula sete, sempre reduzindo. Se você perceber que o ritmo está um pouco lento, provavelmente do meio para o final, o começo não é para ser lento, você vai tirando mais ou menos uns cinco gramas de gordura. Então, percebeu que ficou mais lento? Cada semana você tira zero vírgula um de carboidrato e tira cinco gramas de gordura ao mesmo tempo. Como está entrelaçado, o aeróbico faz mais parte do treino, concorda comigo? Mas ele tem uma estratégia crescente aqui nesse projeto, então você vai começar a primeira semana com mais ou menos vinte, trinta minutos semanais, e a cada semana você vai aumentando mais ou menos uns quinze, vinte minutos também. Então, na primeira semana é vinte minutos semanais, que você pode dividir no pós-treino, depois você coloca quarenta minutos, depois sessenta minutos, cento e vinte, e assim quando você chegar no final você vai estar com uma carga de cardio bastante alta, a caloria bastante baixa e obviamente isso vai ser custoso para a sua qualidade de vida, mas é o preço a se pagar. Para que você tenha um pouco mais de dignidade de vida e você potencialize os seus resultados, nosso número um, suplementação. Você viu que eu falei de tudo e agora eu falei da suplementação como um a mais, porque se você já fizer tudo isso já está beleza, porque Leandrão está com a Oficial Farma aqui, não tem problema nenhum, pode comprar na Oficial Farma, mas você não precisa, fica tranquilo. Na suplementação o que eu indico? Uma cafeína para diminuir o apetite, aumentar a disposição e melhorar milimetricamente a queima de gordura, porque o efeito termogênico de um termogênico, o próprio efeito de termogênese, termocalor, gênico, geração, geração de calor a partir de calorias é superestimado, vocês acham que vão secar muito mais do que o produto realmente vai fazer, onde o princípio dele é mais dar conforto, aumentar a disposição e diminuir o apetite. Uma creatina é muito bem-vindo, porque mesmo em cutting a gente quer continuar tendo hipertrofia muscular, porque a gente quer definir, e definir é ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Então, eu vou deixar somente esses dois suplementos, creatina e cafeína, fim. Aí você vai dizer o seguinte, como é que eu tomo creatina e cafeína sem uma anular o efeito da outra? Existe isso? Eu vou deixar o gancho para esse vídeo aqui, para você entender tudo sobre creatina e cafeína, como que você usando as duas corretamente, na verdade elas vão se potencializar. Gostou dessa né amigão e amiguinha? Então dá uma olhada aqui.